Quem nunca sonhou em ser um Jedi, atravessar a galáxia com seu sabre de luz em busca de aventuras? Mas, sabia que pra isso você teria que abrir mão de se casar e construir uma família? Pois é, hoje eu vou explicar por que os Jedi não podem se casar. Então vem comigo. Hello there, seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, arroba o Mandaloriano. Recentemente, o autor de Star Wars Alta República, Charles Sow, acabou explicando em mais detalhes por que os Jedi podem amar, mas não podem se apegar. Quando George Lucas apresentou aos espectadores a Ordem Jedi da trilogia prequel, ele revelou uma Ordem Jedi que era muito diferente de tudo que os telespectadores esperavam. Rígidos e reflexivos, os Jedi eram particularmente conhecidos por seus ensinamentos sobre apego. Eles acreditavam que o apego era algo que pertencesse ao lado sombrio. E, como resultado, Anakin Skywalker foi forçado a manter o seu relacionamento com Padme um segredo. Que depois descobrimos que Obi-Wan silenciosamente manteve pra si mesmo. Isso acabou provando ser sua queda, com Palpatine usando um amor secreto de Anakin como uma ferramenta pra manipulá-lo e seduzi-lo para o lado sombrio. A Lucasfilm lançou recentemente Star Wars Alta República, uma iniciativa multimídia que mostra a Ordem Jedi 200 anos antes dos eventos de Star Wars Ameaça Fantasma, que por sua vez era muito diferente das prequels. E isso é particularmente notável em sua visão do amor e do apego. Uma cena-chave no romance Light of the Jedi, do Charlie Sow, apresenta dois Jedi proeminentes na Ordem, relembrando momentos românticos compartilhados quando ainda eram padawans. Algo tolerado, compreendido e até mesmo comum. Mas que deveria ser deixado de lado quando alguém ascendesse e se tornasse um adulto na Ordem Jedi. Em entrevista a Polygon, o autor Charlie Sow, mentor por trás de toda essa iniciativa da Alta República, reflete sobre a atitude Jedi em relação ao amor e por que isso é bom. Mas o apego é algo do lado sombrio. Aspas pra ele. As regras que existem na trilogia prequel ainda existem. Eles ainda fazem os mesmos votos. Ainda tem os mesmos sentimentos sobre isso. Mas a sua compreensão do peso da Ordem Jedi e a interpretação das regras são mais difusas, eu diria. Os Jedi entendem a importância da conexão e entendem como isso é importante para o universo e para os relacionamentos da grande maioria das pessoas. A entrevista tá indo pra um caminho que eu não imaginava, mas, como o amor, de certa forma, também é sobre deixar ir. É sobre deixar as pessoas serem quem elas são e apoiá-las nessa jornada, que é o oposto do apego. Eu acredito que é muito fácil para um Jedi amar, mas você tem que amar sem ser controlador e amar sem ter medo de perder esse alguém. O que é algo em que os Jedi são muito bons e o Sith nem tanto. É uma abordagem fascinante e uma maneira inteligente de resolver uma das tensões mais estranhas da saga Star Wars. Está condenado ao lado sombrio por causa de sua paixão por Padme. E ainda assim, ele é redimido pelo amor por seu filho Luke. A interpretação de Soul sugere que o amor de Anakin por Padme foi manchado pelo egoísmo do apego, porque ele não conseguia imaginar perdê-la e estava disposto a sacrificar qualquer coisa para evitar que isso acontecesse. Da mesma maneira, Luke estava demonstrando um senso de apego em um império contra-ataque quando ele desconsiderou a sabedoria de Yoda e Obi-Wan a fim de confrontar Vader e salvar seus amigos. A história estava prestes a se repetir. Mas os Jedi da Era Prequel simplificaram demais as coisas. Isso não apenas cortou o apego de suas vidas, mas, por medo desse mesmo apego, eles também perderam a conexão. Isso afetou todos os aspectos da Ordem, com os Jedi não mais executando postos avançados nos mundos espalhados pela galáxia, mas separando-se do cosmo e baseando-se apenas em Coruscant. Também significava que Yoda e Obi-Wan não podiam imaginar um cenário em que Darth Vader pudesse ser redimido, porque eles não entendiam que o amor, o amor verdadeiro e altruísta, poderia triunfar sobre a escuridão. Esse comentário fascinante do autor Charles Soul mostra o quão perdido os Jedi estavam durante o período Prequel, algo que contribuiu diretamente para a ascensão do Império, bem debaixo de seus narizes. Devido a sua conexão mais debilitada com a força, a Ordem não foi capaz de descobrir Darth Sidious a tempo, culminando no quase extermínio do Jedi e o início da Era do Império Galáctico, apenas para serem finalmente salvos pelo amor de um filho por seu pai e de um pai por seu filho. Uma conexão que aflorou partindo do amor e não do apego, no que eu considero o melhor final de filme de Star Wars, com nossos heróis em Endor e a galáxia celebrando, enfim, a paz conquistada e a liberdade. E aí, conhecia essa regra? Qual o seu Jedi favorito e por quê? Comenta aqui embaixo, vamos ver se é o mesmo que o meu. Não se esqueça de deixar aquele like caso tenha curtido o vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e considere se tornar um membro do canal, onde você vai ter várias vantagens exclusivas. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way. O que é 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 o que Obrigado.